Fala aí, primos! E aí, será que vale a pena entrar no IPO de Uber? Hoje eu trouxe talvez a pessoa mais preparada para contar para vocês se vale a pena ou não colocar seu dinheiro nisso. Então, fica no vídeo até o final que você vai descobrir. Vamos lá! Primos, estou aqui com o Thales. Thales, muito obrigado, cara, por ter vindo, por ter aceitado esse convite. Muito especial você estar aqui e principalmente porque, cara, você é a pessoa perfeita para falar desse assunto para os primos, seja bem-vindo aqui. Obrigado, digamos que eu tenho uma certa experiência com esse assunto, de fato. É, e se vocês não sabem, primos, vocês vão entender daqui a pouco que o Thales vai contar um pouco sobre a história dele, mas o Thales fundou a Easy Taxi. Você fundou a Easy Taxi, não foi? Fundamos a Easy Taxi em 2011 e aí levei o negócio até R$1 bilhão de valor eixo em 35 países. Exatamente, então se esse não é o cara certo para falar sobre o Uber, então eu não sei mais quem é, certo? Então, primos, como conseguimos fazer isso? Como nós vamos entregar um conteúdo muito foda, de muita qualidade para vocês? Puta, meu celular. Foda, quebra um pôr. Então, se esse daqui não é o cara certo, eu não sei mais quem é. Então, como conseguimos isso? Não deixa de se inscrever no canal, clica ali embaixo, se inscreve para receber os próximos vídeos e clique em gostei, que isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Thales, conta um pouquinho sobre você, cara, para os poucos primos que ainda não te conhecem. Tá, bom, meu nome é Thales Gomes, sou empreendedor. Eu comecei a empreender com 14 anos, já fiz alguns negócios. A Easy Taxi acabou sendo o meu quarto negócio. E ali naquele quarto negócio eu descobri o que é, de fato, criar uma empresa bilionária. A gente foi ali de junho de 2011 um dos primeiros players do mundo a criar esse modelo de ride-sharing. No caso, a gente começou com o Taxi, através de aplicativos, quando 4% da população brasileira tinha smartphone com internet. Levamos esse negócio até a minha gestão, até 2015, que é quando a empresa estava avaliada em mais de um bilhão de reais, em 35 países, 420 escritórios no mundo, mais de meio milhão de motoristas, mais de 20 milhões de clientes. Tinha mais de meio milhão de motoristas aqui no Brasil? No mundo, né? No mundo, né? A Easy Taxi foi uma empresa global. Sob a minha gestão, inclusive, ela foi mais capitalizada que o Uber. Na minha gestão eu estava em 30 países, eles estavam em 25. A gente chegou a ser maior do que eles em termos geográficos, não em corridas. Em corridas eles sempre estiveram à nossa frente, mas em termos geográficos a gente chegou a ser maior do que eles na minha gestão. E aí depois que a Easy Taxi foi vendida, eu vendi a Easy Taxi em 2015, a Easy Taxi foi vendida no ano passado para a CapFly, que foi uma das três maiores operações de M&A em mercado de tecnologia da história do Brasil. Por quanto que foi, mais ou menos? Eu não passo lá volante. Ah, esse aqui não foi? Não, mas foi, porque é private, mas foi uma das três maiores da história do Brasil. E hoje eu me dedico a alguns investimentos e obviamente a Singoo. A Singoo, para quem não conhece, é um marketplace de beleza e bem-estar, então você chama uma massagista, vai até duas horas na sua casa, de 7 às 10 da noite, todos os dias, manicure, mesma coisa. Tem Instagram para as moças que gostam? Arroba Singoo, de singular, dá para entrar ali e pedir uma manicure, chega a pagar R$39,00 em pé e mão, ela vai até a sua casa. E você sabe, Primoz, que eu estava conversando com o Thales antes, ele falou disso, eu falei, pô, Singoo, que eu não conhecia. Mas aí eu lembrei que a Camila, a Camila falou que já usou isso daí, eu falei, ah, então eu já ouvi falar. O serviço cresce demais, a empresa triplica de tamanho todos os anos. A maravilha, diferente desse mercado de ride-sharing, é que é um business que tem 70% de margem de contribuição. Diferente de ride-sharing que é margem de contribuição negativa. Show de bola. Então, vamos lá. Só antes de a gente entrar no Uber, já que a gente falou sobre o porquê você é o cara, eu vou falar sobre isso, tenho só uma dúvida. Qual que é a diferença de gerenciar uma empresa no início, uma empresa que, vocês devem ter começado pequenos, certo? Uma empresa milionária e uma empresa bilionária. Qual que é a diferença disso? Cara, muda muito a escala, então, principalmente no nosso caso, por termos tornado uma empresa global, você imagina que eu, com 25, 26 anos, eu me enxerguei com destaque de 23, 24, 25, 26, eu já estava em, sei lá, mais de 20 países. Eu me enxerguei com uma responsabilidade de gerir uma empresa, enquanto CEO, de mais de 20 nacionalidades diferentes da minha, então a diferença cultural é muito grande. E o que eu senti na gestão, Thiago, é que a dificuldade maior em gestão é a comunicação, é manter todo mundo alinhado, manter os vetores alinhados em um só caminho. Isso é muito difícil, principalmente quando tem ischo cultural. Isso aumenta em muito a complexidade de rodar o negócio, de manter todo mundo alinhado. Então, conforme vai aumentando o tamanho do negócio, aumentando a complexidade, misturando até outras culturas, aumenta a dificuldade de manter esse alinhamento, que, caso aconteça, a empresa continua nos trilhos. O que determina sucesso, historicamente, é alinhamento. Alinhamento. Cultural, estratégico? Alinhamento cultural e estratégico. Então, se o time está alinhado com a gestão, vai acontecer. A gente está inferindo que você tem gestores bem qualificados, que sabem o caminho que a empresa tem que seguir. Se o time executa aquilo que os gestores definem, obviamente o negócio está certo. Mas o problema é que se fosse tão fácil, todo mundo faria. É muito difícil manter alinhamento. É isso aí. Então, Primo, você que com 23 anos, 24 anos, já assiste Netflix, repensa aí, porque o cara já está a gestão do negócio global. Vamos falar de Uber, então. Está todo mundo falando sobre o possível IPO de Uber. Não é nada confirmado. Parece que o Uber já entrou em contato com o JP aqui, para começar a preparar todo esse processo. É vários, isso é um fato. Fato. Está todo mundo falando que isso aqui vai acontecer agora, no primeiro semestre. Estão falando de um valor de 120 bi no IPO. De dólar, de dólar, no IPO de Uber. No último financiamento que ele fez, financiamento privado, o valuation da empresa chegou a 76 bilhões de dólares. Então, o que eu te pergunto é, cara, e aí, se eu estiver cogitando colocar minha grana lá, o que você pode dizer sobre o business? É um business que faz sentido? Ele é rentável? Como usuário, é um produto bom? Enfim, qual que é a sua opinião sobre isso? Primoz, o Thales vai falar agora tudo sobre o IPO. Só que antes de você assistir, eu queria que você pausasse o vídeo e que você comentasse aqui embaixo o seguinte. Sem ouvir o que você vai ouvir agora, se você tivesse um dinheiro agora disponível, você entraria no IPO de Uber? Sim ou não? Deixa isso aqui nos comentários e aí no final do vídeo você vê se você mudou de opinião ou não. Vamos lá. Vou fazer uma análise completamente desapaixonada aqui, inclusive bem técnica. Como business, é maravilhoso. Você aperta um botão, vem um carro, você paga mais barato do que um táxi, geralmente. Ou você pede comida, né? Enfim, é um business muito bom. Inegavelmente, mudou a história do setor, mudou a história da relação da sociedade com o transporte. Foi, de fato, um negócio que... Ele foi o primeiro? O Uber foi, sim, o primeiro de ride-sharing nos Estados Unidos. Ele surgiu em 2010 e a gente surgiu em 2011. Aqui no Brasil, a gente foi os três primeiros no mundo, o Uber chegou a ser o primeiro. Tá bom. É obviamente que naquela época ninguém sabia de ninguém, né? Que o negócio estava muito no início, mas foi o primeiro, sim. Surgiu, na verdade, que os founders, o Travis Colony, que o sócio dele, estavam em Paris e aí estavam tentando pegar um táxi e não conseguiam. Os caras tiveram uma ideia e falaram, por que eu não faço um aplicativo para fazer esse negócio? Inclusive, foi exatamente como surgiu comigo a ideia de EasyTaxi. Geralmente, uma ideia de negócio, ela surge de uma necessidade que, às vezes, o próprio empreendedor tem, né? Geralmente é isso e surgem ao mesmo tempo, sabe? Ou seja, não é que um está copiando o outro, as coisas surgem ao mesmo tempo. Então, na mesma hora que estava surgindo o Uber nos Estados Unidos, menos de um ano depois estava surgindo o EasyTaxi aqui no Brasil, estava surgindo o MyTaxi na Alemanha, GetTaxi em Israel, as coisas meio que acontecem juntas, entendeu? Mas, enfim, é um serviço muito bom, inegavelmente. Eu sou usuário de Uber, tá? Acho que eu bati no microfone, desculpa. Eu sou usuário de Uber, tá? Mas, enquanto negócio, não é um negócio bom. Hoje não é. Por quê? A gente está falando de um negócio que tem EBITDA negativo. Ah, Thales, mas é uma empresa de tecnologia. É uma empresa de tecnologia que existe há quase 10 anos. E ainda assim, EBITDA negativo. O exercício de 2016, por exemplo, 17, na verdade, teve declaradamente por rota de 3 bilhões de dólares de prejuízo. Caraca, não. A gente está falando de uma empresa... E eles vão fazer rodada sempre para poder ter, né? Rodada. Já fizeram mais de 20 rodadas, se não me engano, 22 rodadas de funding. Ou seja, toda vez que você faz uma rodada de funding, você faz um aumento de capital no seu negócio, você capta dinheiro para aquele negócio, e esse negócio, geralmente, esse dinheiro, inclusive, geralmente entra como investimento primário. O que isso quer dizer? É dinheiro para a empresa, né? Para financiar a operação do negócio. A Uber já fez isso mais de 22 vezes. Certamente mais de 20, eu tenho quase certeza que são 22. Levantou o todo 24,2 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Ou seja, é um negócio que vive de consumir caixa. E a minha preocupação com o Uber é que eles levantavam de grandes fundos, os maiores fundos de investimento do mundo investiam na Uber, de uns tempos para cá começaram a levantar dinheiro de capital árabe. Nada contra capital árabe, mas claramente é um capital menos qualificado que os fundos de investimento americano. Eu vi uma história recentemente aí que o árabe estava no mar ali, cara, e passou um cara com um barco e ele falou, eu quero ser o iate. De, sei lá, 10 bilhões de dólares. É, e o cara falou, não, não quero vender. Ele falou, não, quanto você quer vender? O cara aumentou o preço, ele falou, sai do meu barco que é meu. E comprou. Esse é o nível da cabeça dos caras. É, o árabe, assim, é, bom, é ouro negro ali, é dinheiro infinito, né? O cara que manda fazer a Ferrari de ouro, ele investiu no Uber. Então, assim, não é que eu estou desqualificando o capital árabe, mas eu estou dizendo, certamente é um capital que tolera mais riscos, gente, para ser mais gentil aqui. Então, isso é um indicativo muito forte, né? De que o mercado qualificado não estava tão bullish em Uber mais, não estava acreditando tanto em Uber mais, tanto que eles tiveram que recorrer aos árabes para poder levantar a sua última rodada de investimento. Você acha que talvez, então, esse IPO seja uma forma de, cara, o dinheiro qualificado, pô, o pessoal não está mais acreditando muito no nosso business, a gente precisa agora chegar ao grande público, assim, para captar recursos? Ou até aproveitar esse timing e monetizar antes que estoure alguma coisa, assim? Olha, aí é opinião pessoal, né? A minha opinião pessoal é que eles estão tomando pressão dos fundos que já entraram há 5, 6, 8 anos atrás. O fundo, geralmente, ele tem ali 8, 10 anos de material aqui, né? Que é quando ele tem que realizar aquele negócio. Então, o fundo está assim, meu amigo, eu preciso sair? Como é que vai ficar esse negócio ali? O meu two cents é que está acontecendo isso. Porque, assim, se você olha para o business hoje, em termos de econômicos, margem de contribuição negativa, margem de EBITDA negativa em ride sharing, que é o principal business dos caras, que é 90% da receita do faturamento dos caras. Se você tem um business que perde dinheiro, o que é responsável por 90% do seu faturamento, porra, complicado, né? E, óbvio que, assim, tem outros fatores. Então, você tem um competidor de Uber que se chama Waymon. Waymon? É, Waymon. Que ele está muito à frente em termos de self-driving cars, né? Que acho que a grande disrupção desse mercado, a próxima grande disrupção de mercado, a gente está falando no horizonte de 5 a 10 anos, são os self-driving cars, que são aqueles carros que dirigem sozinho. para o primo entender, isso já é uma realidade no mercado, tá? Isso aí já é um projeto que existe há mais de 10 anos, e isso já está sendo aprovado pelos órgãos de transporte americanos. A gente já tem em alguns outros países, na UK, por exemplo, tem uma série de caminhões fazendo transporte de mercadoria, já sendo pilotados por robôs. Ou seja, é uma realidade, é certeza que a gente vai para os Estados Unidos daqui a 5 anos e vai andar num carro, robô vai chamar para o aplicativo. Mas, assim, não vai ser só lá em São Francisco, né? Não, isso vai chegar aqui em São Paulo. Vai ser em todo lugar, aqui na rua, Faria Lima. Um horizonte de 10 anos, eu realmente enxergo um carro da mesma forma que eu enxergo um cavalo. Acho que ter um cavalo é legal, dar uma volta num cavalo de vez em quando, mas você vai ter um cavalo dentro de casa, você vai chegar num lugar com um cavalo, e vai falar, cara, o que você está fazendo com esse cavalo? Que isso, né? Acho que um carro, para os nossos filhos, vão ser isso, sabe? Antes de 10 a 20 anos, vai acabar sendo isso. Trazendo para a realidade de Uber hoje, então você tem um business, que é um business podre em termos de econômicos, mas que tem possibilidade de sim causar uma grande disrupção através do Selfie Drive, no caso, vai ter um competidor que está muito à frente. Na frente. E na tecnologia, quem sai na frente tem um grande... Esse é um avantagem competitivo importante, né? E aí você tem um outro problema que é o seguinte, bom, Uber, ela falta muito foco, faz muita coisa e acaba não fazendo nada bem demais. Então, food delivery, é um dos maiores food delivery do mundo, mas perde para a Delivery Hero, perde para alguns outros grupos. Ela chega a competir diretamente com o iFood, por exemplo? Compete diretamente, né? Que é da Delivery Hero, né? Do grupo, o maior grupo de food do mundo, Delivery Hero, iFood, compete diretamente com o Rappi. Uber está entrando agora em Last Mile, né? Last Mile são essas bicicletas, esses patinetes que o primo deve estar vendo na rua agora, está entrando nesse negócio também. Mas, de novo, não são negócios lucrativos, né? São negócios que queimam muito capital para ficar de pé. E acho que o grande problema de Uber, falando de uma análise um pouco mais técnica, é, bom, vou usar dois termos aqui, um que chama CAC, né? Que é Certificate Requisition Cost, que é um nome bonitinho para custos de aquisição de clientes, né? Ou seja, quantidade de dinheiro que você investir em um grupo de clientes em determinado período, dividido pelo número de novos clientes que entraram na sua plataforma naquele determinado período. E o outro dado, chama LTV, né? O famoso Lifetime Value, mais um nome chique que a gente usa para uma coisa simples, que é a quantidade de dinheiro que o cara traz durante o tempo de vida dele no negócio. Em Marketplace, que é o caso de Uber, né? A gente usa muito o LTV, né? Lifetime Value to Date. Então, a gente define, sei lá, no horizonte de 12 meses, quanto de dinheiro que aquele novo usuário traz. A gente faz uma conta para analisar esses negócios, que é a razão entre LTV sobre CAC. Quando você tem um delta acima de 1, quer dizer que você está retornando o investimento. O delta dos unicórnios americanos, das empresas que valem mais de 1 bilhão de dólares nos Estados Unidos, o delta histórico é LTV sobre CAC 3, em um horizonte de 24 meses. Ou seja, você pretende fazer 3 dólares a cada dólar investido em um horizonte de 24 meses, né? O problema de Uber é que o Uber tem um LTV animal, muito grande, de fato, você usa muitas vezes a Uber. Mas tem um CAC grande também. Mas o CAC é muito alto e o problema é que o CAC não para de crescer, porque você tenta recuperar esse usuário ocasionalmente. Então, você fica sem usar a Uber ali 3 semanas, você vai receber um voucher. E o problema é que é o seguinte, o que a Uber entrega é uma grande commodity. A 99 entrega, a EasyTaxi entrega, a Cabify entrega, inclusive os mesmos motoristas que estão nessas plataformas que estão em Uber também. Não tem diferença nenhuma. Eu vivi isso em EasyTaxi. Então, o que o cara faz? Ele aceita o primeiro que toca para ele ali. É uma commodity. Qual é a diferença para o consumidor? Quem dá voucher para ele. Então, quem tem um war chest maior, no caso de Uber, a Didi, que comprou 99 no Brasil, por exemplo, acaba gastando mais dinheiro em aquisição de usuários, em voucher, em descontos, em promoções, consequentemente, acaba tomando liderança de mercado. O problema é que você vai aumentando esse CAC e sua relação CAC sobre a TV vai ficando cada vez mais longe de acima de um. Acho que esse é o grande problema do business de Uber hoje, unificado com os subsídios para motoristas, que para o business ficar de pé, a Uber, não só a Uber, todo o mercado de ride sharing, tem essa prática de subsidiar. Então, virar para você e falar, Tiago, você vai dirigir essa semana só para mim, e para eu garantir que você vai dirigir para mim, eu vou te pagar mil dólares essa semana, um valor figurativo aqui, mas você vai ter que pegar 20 corridas por dia. Aí você fala, demorou. Mas você faz isso e acaba pegando do outro também. Esse negócio de subsídio acaba também dificultando muito o modelo, fazendo com que ele queime muito o caixa. Então, só para a gente agrupar um pouco o que você falou e depois vou tirar uma dúvida minha. Então, vamos lá, o que você falou? Que as empresas acima de um bilhão de dólares, setor de tecnologia, etc., elas costumam ter uma relação entre o LTV e o CAC acima de 3, certo? Em 24 meses. Em 24 meses. Marketplace. Marketplace, tá bom. Então, o que a gente está falando é, você pega o dinheiro que o usuário final dá para você ao longo de 24 meses, vamos supor que esse usuário aqui dê mil dólares. E você vai dividir aqui pelo CAC, que é o quanto a gente vai pagar para adquirir esse novo cliente. E vamos supor que a gente gaste, no caso da Uber hipoteticamente, mil dólares também. Então, cara, a gente vai ter aqui um resultado de 1. É, um Delta 1. As empresas costumam ter um Delta 3 para cima. Exatamente. Delta 3 no horizonte de 24 meses. Acho que o Uber... Mas o Uber chega a ser 1? Acho que às vezes não, né? Pelo que a gente está falando. O Uber tem dificuldade de fazer com que esses cohorts se paguem. Isso aí é uma verdade não oficial. Com o IPO a gente vai conseguir acessar esses números. Eu fiz um estudo de Uber recentemente, Thiago. O Uber declarou que fez em 2017, Primos, 4 bilhões de corridas no mundo. Ou seja, isso daria ali, se a gente fosse calcular um AOV, AOV é Average Water Value, que é um nome bonitinho para a Ticket Magic. Um Average Water Value ali, colocando, extrapolando, tá? De 9 dólares e 38 centavos, que é uma conta que a gente escolheu. Mais ou menos por corrida, né? Os 9 dólares. É, mais ou menos 9 dólares por corrida. Esses caras deveriam ter um DMV aí de 37 bilhões de dólares, consequentemente um revenue de 7,5 bilhões de dólares, tá? O Brasil é um mercado muito importante para a Uber, tá? O Brasil é um quarto do mercado da Uber em termos de corrida. Então eles fizeram nesse mesmo período um bilhão de corridas no Brasil, só que o problema é que o AOV de Brasil é muito menor. Isso aí eu conheço porque é o meu mercado. O AOV de Brasil é 4 dólares. Então, assim, o valor médio de corrida aqui é 4 dólares. Consequentemente, você traz um revenue de... De 4 bilhões. Exatamente. De DMV, de 4 bilhões, um revenue de 800 milhões. O revenue, qual que é a relação entre o DMV? A Uber ganha 20% de DMV. Ou seja, é mais ou menos o quanto o motorista deixa para a Uber, é isso? Exatamente. A Uber funciona assim, ela paga 80% para o motorista e retém 20%. É um modelo de negócio basicamente é isso. E aí, desses 20%, ela tem que rodar o negócio. É por isso que é tão difícil você conseguir fazer esse negócio de fato ser lucrativo. Porque investe-se muito em marketing, muitos subsídios para poder expandir, para garantir market share. E a Uber tem muitas frentes de negócio também. Então, já tentou fazer tuk-tuk na Tailândia, sabe? Um modelo de negócio assim, helicóptero, né? Ride sharing de helicópteros. Entram em muitas coisas... Isso de helicóptero não vingou, né, cara? Porque eu vi um puta marketing na época que isso daí saiu. Não, não andou. Porque o que acontece, cara? Marketplace, ele depende de você ocupar a agenda daquele ativo que você quer sharing, né? Você não tem público suficiente para ocupar suficientemente a agenda de um helicóptero para garantir que esse marketplace vai fazer sentido. E você tem um problema que é o seguinte, o custo variável de uma operação de helicóptero, de um toque, é muito alto. Então, você paga por toque, tem combustível, você tem... Diferente de um carro, você fala, beleza, vou pegar o carro que eu tenho parado lá em casa, vou começar a dirigir, é um ativo que eu já tenho lá e eu vou monetizar em cima desse ativo. Helicóptero, geralmente, vem de uma empresa, então a empresa tem que ganhar FII, acaba dificultando muito o modelo de negócio. Agora, me explica uma coisa que é difícil ficar claro na minha cabeça, talvez na cabeça dos primos também. Cara, eu sou o consumidor, eu uso o Uber muitas vezes, até por isso eu vendi meu carro, enfim, eu uso o Uber na maioria das vezes. Então, imagina assim, eu vou, entro no meu carro, o motorista tem os gastos dele, o carro ele que pagou, sei lá, o tempo dele, o estudo dele, tudo isso é ele que paga. E aí, uma parte da corrida que eu peguei do motorista vai automaticamente para o Uber, que, sei lá, é um aplicativo. Como que ele consegue ter uma receita tão grande e ainda assim apresentar prejuízo? Da onde que sai? É tudo do marketing mesmo para adquirir novos clientes? Não, é muito custo de operação, né? A Uber tem, literalmente, dezenas de milhares de funcionários, né? É uma empresa muito grande. Então, assim, às vezes a gente olha e fala, tem um aplicativo ali, mas cara, tem muita gente por trás. Por trás tem uma equipe gigantesca. Na Easy Taxi eu tinha 1.300 pessoas por trás, na Singoo eu tenho 50. Então, assim, demanda muita gente. E olha que assim, eu aprendi a fazer bastante coisa de Easy Taxi para Singoo, eu tenho pelo menos, eu teria que ter pelo menos 3 vezes mais pessoas se eu não tivesse automatizado, tem muito robô trabalhando no lugar de ser humano hoje na Singoo. Mas mesmo assim, tem muita gente por trás e folha de pagamento de pessoas que trabalham em tech é muito inflacionada, principalmente nos Estados Unidos, né? Um salário médio de um desenvolvedor ali na Califórnia, no Vale do Silício, eu chutaria que é acima de 20 mil dólares por mês. É muito alto, né? Para você ter ideia, o cara que ganha 10 mil dólares por mês em São Francisco, Primos, é considerado classe média baixa, ele não consegue morar direito. É uma cidade muito cara, muito inflacionada. Então, consequentemente, as folhas de pagamento ficam, enfim, homéricas e acaba dificultando o modelo de negócio. Se eu for fazer um wrap-up aqui, Thiago, eu diria o seguinte, IPO de Uber vai ser bom? Eu acho que vai, tá? O cara vai ganhar dinheiro se ele entrar? Provavelmente ganha dinheiro sim. Agora, eu sou long em Uber? Por enquanto, não. Eu acho que o modelo de negócio ainda não se provou. Acho que você tem um fator importante, que é o fator China. A Didi, a Uber tentou entrar na briga de China ali, a Didi deu um pesco-tapa na Uber ali, acabaram com o Uber, compraram o Uber, inclusive, na China. Então, a Didi é, pelo menos na China, melhor que Uber, tá muito grande, tá entrando em outros continentes, então a briga vai ser grande. Tem um porém aí, que acho que é bom colocar esse discrame, que é o seguinte, existe um fundo chamado SoftBank, que é um fundo japonês. O SoftBank, ele é detentor de parcelas relevantes em todos os grandes marketplaces e serviços do mundo, inclusive na Uber. Obviamente que a minha ideia é que SoftBank deve estar conjecturando uma forma de criar monopólios nesses setores. Então, pode ser que exista um arranjo ali no futuro que vai fazer com que o negócio funcione. Esse negócio só funciona com monopólio, porque senão fica uma briga muito grande, price war, e fica ruim para o modelo de negócio. Pode ser que isso aconteça, e aí esse IPO melhore o cenário. Hoje, eu acho que puramente analisando os números, o investidor, o IPO deve abrir 120 bilhões de dólar e deve dar uma corrigida. Se a gente fosse, então, para a gente sumarizar tudo o que a gente falou, dois pontos positivos, potencialmente positivos, possivelmente positivos, de se entrar nesse IPO, e dois ou três, ou quantos pontos você acha legal, negativos sobre entrar no IPO aqui em bullets. Tá, bom, vamos lá, né? Acho que você tem de positivo, você tem um business com dominância global no setor, com possibilidade de entrar em outros setores que são cruciais para a humanidade hoje, como food delivery, como last mile, estou falando de iFood da vida, de green, yellow da vida, desses last miles, acho que isso é importante. Então, quando um player começa a ganhar monopólio, obviamente aumenta a margem, aumentando a margem vai valorizar a ação, acho que isso é bem positivo. Eu acho que o segundo ponto é que eu enxergo o Uber, sim, como um grande player, implementando o self-driving cars, então vai aumentar, consequentemente, a margem, porque de 20% de revenue que eles têm hoje, eles vão passar a ter 100%. A única coisa que ele vai ter é um capex ali de adquirir aquele carro robotizado, né? Se eles conseguem fazer isso, eu acho que eles vão conseguir no horizonte de 5 a 10 anos, obviamente o business muda completamente de patamar. motorista de Uber, ele pode, cara, sei lá, se isso acontecer, perder o emprego da noite para o dia? Não, eu acho que não tem a menor chance de existir motorista de Uber em 10 anos. Não existe a menor chance, a menor. Então, acho que sim, o business no longo prazo pode ser que mude. O problema é o seguinte, a gente está analisando entrar agora no IPO, né? Sim. Eu fui oferecido para entrar nesse IPO, né? Tem um amigo meu que tem um fundo lá no Vale do Silício que falou, cara, quer entrar? Eu estou com a opção de entrar aqui. Falei, cara, eu não entro, porque eu acho que vai abrir alto e vai corrigir. Porque os números são ruins. O crescimento é muito bom, mas os números são ruins. Então, negativo. EBITDA negativo em ride sharing, que é 90% do... Um mês depois de 10 anos aqui de beijo. Exato, que é 90% do revenue dos caras. Acho que isso é muito ruim. E acho que a Uber ainda está com a crise ali de gestão, né? O Travis Kalenick, que é o fundador, foi retirado da empresa dois anos atrás, se não me engano. E aí trouxeram um outro CEO, um cara muito competente e tal. Se não me engano, ele veio da Boca, né? Eu não lembro qual empresa que ele era. Acho que ele era da Boca. E até tiveram uns escândalos, né? E ele veio para... É, acho que o escândalo foi a justificativa que eles arrumaram para tirar o cara. Ah, é verdade. Assim, teve um escândalo. Não estou protegendo o Travis aqui de forma alguma. É, teve o escândalo, né? Negócio de assédio sexual. Ele tinha uma gestão... As pessoas viam ele como um cara muito rude. Falando português, claro, para os primos aqui, como um cara escroto. Então a cultura de Uber é muito mal vista nos Estados Unidos, inclusive. Quem conhece, as pessoas não gostam de Uber. Mas trouxeram um outro cara, que é o oposto do Travis ali, para poder apaziguar, melhorar o negócio. E, de fato, está fazendo, na medida do possível, um bom trabalho. Mas, mesmo assim, ainda não se encontraram ali no modelo. Então, acho que isso é negativo. Acho que, de novo, é um negócio que abre bem, mas que deve dar uma corrigida. Mas, no longo prazo, pode ser que sim. Tem um potencial legal. Tem um potencial legal. Show de bola. Thales, cara, você está super convidado para voltar de novo, porque eu achei muito foda. Eu já te segui das redes sociais, te conheci agora, pessoalmente, e fiquei muito surpreendido positivamente. Quero muito que um dia você venha aqui para a gente gravar e você compartilhar a sua história comigo e com os primos, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com isso. Seria demais, cara. Vamos manter contato. Adoraria voltar aqui. Obrigado, cara. Uma honra, viu? Primos, foi um prazer falar com vocês aqui hoje. Valeu, gente.